No dia do juízo, conforme a narrativa do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, Jesus dirá àqueles que estiverem à sua direita, ou seja, os eleitos, vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, preso e me visitastes, enfermo e fostes ver-me, e se segue. Estes perguntarão ao Senhor, quando te vimos desta forma? Todas as vezes que fizestes isto a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. O que nos interessa, à luz das leituras que nós acabamos de ouvir, é a primeira afirmação de Jesus. Tive fome e me deste de comer. No Pai Nosso, na versão mais extensa, com todos os oito pedidos, que se encontra no capítulo 6 de São Mateus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na versão do Evangelho que nós acabamos de ouvir, uma versão mais breve, a de São Lucas, não temos todos estes pedidos. Mas o pedido do pão aparece de uma forma ligeiramente modificada, diferente daquela de São Mateus, que nós rezamos todos os dias. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. É uma afirmação diferente de o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa versão está em Mateus, que é a que nós recitamos, quando rezamos o Pai Nosso. Qual a diferença? Qual a importância disso? Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Os padres da igreja unanimemente viram nesse pedido, não apenas uma alusão ao pão material, mas também ao pão espiritual. Quem se recorda do diálogo de Nosso Senhor Jesus Cristo com o demônio? Qual foi a primeira tentação de Cristo no deserto, 40 dias depois de ter iniciado esse itinerário de jejum, de oração, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Transforma estas pedras em pães. E a prova de que o pedido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos o pão que nos é necessário, não se refere apenas ao pão material, a comida que sacia o nosso corpo, é a resposta de Jesus a Satanás, em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o alimento, onde quer que ele se encontre no discurso de Jesus, há de ser entendido não apenas do ponto de vista material, mas sobretudo espiritual. E hoje, as duas leituras que nós acabamos de ouvir, ilustram exatamente isto. O ensinamento é sobre o alimento espiritual. Na verdade, se quisermos ser mais precisos, a primeira leitura fala do alimento chamado ensino. E o evangelho também, o alimento ensino. Só que o ensino da primeira leitura, é aquela obra de misericórdia espiritual, chamada corrigir os que erram. E no evangelho, ensinar os ignorantes. De duas formas, nós alimentamos as pessoas, do ponto de vista espiritual. Quando elas estão erradas, corrigindo-as. Quando elas estão na ignorância, ensinando a verdade que elas procuram. A verdade que elas necessitam saber. Por isso, o pedido do Pai Nosso, na versão de São Lucas, é tão significativo, dá-nos a cada dia, o pão de que precisamos. Do ponto de vista espiritual, à luz da primeira leitura, esse pedido poderia se traduzir assim. Quando eu estiver errado, Senhor, alimenta-me, corrigindo-me. Seja diretamente, Tu, sem a mediação de quem quer que seja. seja mediatamente, ou seja, pela mediação das pessoas. No evangelho de hoje, é Jesus quem ensina, pessoalmente. Na primeira leitura de hoje, é Jesus quem nos corrige, por meio da igreja. Vejamos a primeira leitura, que nós acabamos de ouvir. São Paulo narra, que se encontrava, depois de muito tempo de conversão, cerca de 14 anos, ele se encontrava em Antioquia. E lá havia uma comunidade cristã, constituída de cristãos oriundos da gentilidade, cristãos que outrora eram pagãos, e cristãos oriundos do judaísmo. Quando, São Pedro, estava somente com os cristãos oriundos do paganismo, ele comia com eles, tranquilamente. Mas quando, os, cabeças da igreja, Tiago, Cefas, João, quando esses apóstolos chegavam, São Pedro não comia com eles, e se afastava deles. O primeiro Papa, aqui, cometeu a fraqueza, da duplicidade, da hipocrisia, se quisermos utilizar, a palavra, do mesmo São Paulo, e os demais judeus, acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até, Barnabé se deixar arrastar, pela hipocrisia deles. E aqui, vendo o erro de São Pedro, São Paulo, querendo o bem dele, mas também, querendo o bem de toda a igreja, quando vi, que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas, diante de todos, se tu, que és judeu, judeu, vives como pagão, e não como judeu, como podes, obrigar os pagãos, a viverem como judeus? É uma grande obra de caridade, uma obra de misericórdia, corrigir os que erram, com caridade, evidentemente, sem desmoralizar, sem humilhar, sem rebaixar, mas corrigir aquele que está no erro, é uma forma de caridade, como diz São Paulo, na primeira aos Coríntios, capítulo 13, o amor não se alegra, com a injustiça, mas se rejubila, com a verdade, assim, nós alimentamos, uma pessoa, que está no erro, com a verdade, quando Jesus diz, em João 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, essa afirmação, tem uma aplicação, naquele que se encontra, no erro, dessa forma, é verdade, nem sempre, as pessoas, querem ser corrigidas, gostam de ser corrigidas, mas a questão, não é essa, a questão, não é querer, a questão, não é gostar, a questão, é precisar, de novo, o pedido, que está no Pai Nosso, em São Lucas, que é diferente, do pedido de Mateus, dá-nos, a cada dia, o pão, de que precisamos, reparem, o pão, de que nós precisamos, meu Deus, dá-me aquilo, que eu preciso, ainda que aquilo, que eu queira, e aquilo, que eu goste, seja isso, por isso, o Pai Nosso é perfeito, seja feita, a vossa vontade, a minha, é esta, o que eu gostaria, o que eu desejaria, o que eu penso, que eu precisaria, mas quem sabe, exatamente, aquilo, de que eu preciso, és tu, por isso, dá-nos a cada dia, o pão, de que precisamos, e quem está no erro, precisa, é de correção, por falar em correção, agora, quero que vocês, estejam bem atentos, porque parece, que São Pedro aqui, violou, um princípio, dado por Jesus, no capítulo 18, do Evangelho, segundo Mateus, versículo 15, lembram, quando Jesus disse, se teu irmão pecar, vai, e repreende-o, entre ti, e ele só, se te ouvir, terás ganho, teu irmão, lembram disso, correção fraterna, só que Jesus, diz aqui, se teu irmão pecar, vai, e repreende-o, entre ti, e ele só, ocorre, que São, Paulo, corrigiu, São Pedro, na presença, de todos, quando vi, que não estavam, procedendo direito, de acordo, com a verdade, do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos, será que São Pedro, faltou, com, a fidelidade, a Jesus, desobedeceu, a ordem de Jesus, corrigindo, São Pedro, alguém poderia dizer, até, humilhando, em público, na presença, de todo mundo, não seria melhor, chamar São Pedro, a parte, e dizer, olha, eu vou te corrigir, a sóis, porque Jesus mandou, porque Jesus determinou, não houve erro nenhum, da parte de São Paulo, porque corrigir, os que erram, tem duas maneiras, na Bíblia, de novo, Mateus 18, 15, se teu irmão pecar, contra ti, contra ti, vai, e repreende-o, entre ti, e ele só, se te ouvir, terás ganho, teu irmão, quando o pecado, é apenas, contra mim, eu tenho a obrigação, de chamar a pessoa, que pecou, contra mim, a sóis, vamos resolver, nossa diferença, aqui, olho no olho, agora, quando, o pecado, é cometido, não somente, contra mim, mas contra os outros, aí se aplica, o que está, na primeira, carta, de São Paulo, a Timóteo, capítulo 5, versículo 20, aos que vivem, no pecado, repreende-os, na presença, de todos, para que também, os outros, temam, portanto, quando o pecado, não escandaliza, apenas a mim, mas escandaliza, os outros, o pecado, escandaliza, atinge, os outros, causa perplexidade, a todos, aquele que está, errando, deve ser repreendido, na presença, de todos, para que os outros, temam, para que os outros, saibam, que, aquela atitude, não pode ser, tolerada, lembram, quando Jesus, corrigiu, fraternalmente, os que vendiam, mercadorias, no templo, ele pegou, um chicote, e não chamou, ninguém a sós, foi na presença, de todos, tirem isto, e não façam, da casa, do meu pai, um covil de ladrões, porque o pecado, que eles estavam, praticando, não era somente, contra Jesus, mas contra todos, era um escândalo, para a comunidade, poderíamos dizer, por isso, São Paulo, acertou, já que o escândalo, cometido por São Pedro, escandalizava, a todos, porque todos, estavam vendo, a duplicidade, a hipocrisia, de São Pedro, por isso, corrigir os que erram, como corrigir, os que erram, depende, dos, atingidos, pelo pecado, daquela pessoa, se é uma pessoa, que está escandalizando, apenas a mim, eu a chamarei, em particular, não é correto, que uma pessoa, que cometeu um pecado, só contra mim, só eu sei, que a corrija, na presença de todos, lembram do ditado, que roupa suja, se lava em casa, pois bem, se o pecado dela, foi só contra mim, não há razão, para eu, corrigi-la, na frente dos outros, para jogar, uma fraqueza, dessa pessoa, na presença de todo mundo, faça-me o favor, mas o contrário, também é verdadeiro, uma pessoa, comete um escândalo, na presença de todo mundo, e eu me calo, sei que ela está errada, que ela, com essa atitude, está escandalizando, os outros, não, de forma alguma, nada de correção fraterna, a sóis, tem que ser na hora, tem que ser, bateu, levou, no bom sentido, é preciso, que a pessoa, seja corrigida, para que todo mundo, saiba, e respeite, aquele que está corrigindo, aquele que erra, e finalmente, amados, o evangelho, que nós acabamos de ouvir, lembram, o que, os discípulos, pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar, como também, João, ensinou, a seus discípulos, filhos caríssimos, duas, manifestações, de misericórdia, no ano da misericórdia, Papa Francisco, pede, na bula, misericórdia, evultos, que nós nos debrucemos, nesse ano da misericórdia, que está em andamento, e que se encerrará, na solenidade de Cristo Rei, no mês que vem, que nós reflitamos, sobre as obras, espirituais, e as obras, corporais, de misericórdia, o ensinamento de hoje, poderia ser sintetizado, nessa frase, Cristo misericordioso, que nos alimenta, que nos dá, o que é necessário, ensinando, os ignorantes, evangelho de hoje, ensina-nos, a rezar, como também, João, ensinou, a seus discípulos, ou seja, nós somos ignorantes, nós desconhecemos, a arte de rezar, nós desconhecemos, o poder de rezar, a grandeza, do ato, da oração, ensina-nos, porque João Batista, que sabia rezar, ensinou, aos seus discípulos, ensinar, os ignorantes, mas também, corrigir, os que erram, quem corrige, os que erram, na primeira leitura, a igreja, aceitemos, quando, um irmão, na fé, vendo o nosso erro, querendo, o nosso bem, nos corrige, tenhamos a humildade, de aceitar, quando objetivamente, aquela correção, proceder, porque ela avisa, a que não nos condenemos, a que não mergulhemos, nas trevas, da destruição, da condenação eterna, mas também, peçamos a Deus, para ter, a graça, a humildade, a firmeza, a firme disposição, de corrigir, os que erram, se for o caso, na presença, de todos, levantar o dedo, e dizer, isso não, isso não aceito, isso não concordo, com isso, não concordo, você está errado, e por caridade, eu estou dizendo isso, para você, para que você, saia desta conduta, para que você, não escandalize as pessoas, corrigir os que erram, é ensinar os ignorantes, as grandes lições, das leituras de hoje, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que seja louvado.